Tânia Laranjo, jornalista da CMTV, condenada a pagar coima por publicação discriminatória. Jornalista da CMTV, Tânia Laranjo, pode ter que pagar uma multa no valor de 400 euros por práticas discriminatórias. Tânia Laranjo, jornalista da CMTV, foi condenada pela Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial, CI e CDR, ao pagamento de uma coima de 435.76 euros por práticas discriminatórias, relativamente a uma publicação partilhada na sua conta de Facebook. Datada a 27 de novembro de 2019. De acordo com o documento, a Arguida Tânia Alexandra Ferreira e Castro da Costa Laranjo publicou na sua página pessoal da rede social Facebook ou com uma imagem com as fotografias da então deputada da Assembleia da República Joacine Catar Moreira e do ativista Mamadou Baco ou o texto Black Friday, promoção especial leve 2 e não pague nenhum. Estando a imagem acompanhada do texto Não Resisto, escrito pela Arguida, pode ler-se. A CI e CDR adiantou ainda que a publicação em causa gerou também comentários ofensivos de incitamento à discriminação racial e ao ódio por vários utilizadores, que acabou por ser posteriormente apagada pela Arguida. E aí E aí